Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. No episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor nacional Luiz Guilherme Dias e o seu livro O Atirador de Duas Faces. Luiz Guilherme mora no Rio de Janeiro, é graduado em Economia, tem 29 anos, é casado e seu escritor favorito é Zafon. Já o seu livro chamado O Atirador de Duas Faces... Sávio Saldanha se tornou um detetive após sair da polícia militar, onde rivalizou com o perigoso sargento Carlos Fontes. Sarcástico, estressado e politicamente incorreto, Saldanha tem uma boa fama por conseguir resolver os problemas comuns em seu serviço e atender aos pedidos de seus clientes. Após uma possível armação para incriminá-lo, ele tentará com a ajuda de seu amigo, o policial Daniel Gomes, a solucionar uma pequena onda de assassinatos na região de São Gonçalo e Niterói. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro O Atirador de Duas Faces. Abre aspas. Abro a porta devagar e em todos esses anos de oficial e de detetive, nunca havia presenciado situação semelhante. Um homem na cama totalmente ensanguentado, Tão furado que parecia um queijo suíço, mas estava mais para presunto suíço. Alguém estava correndo e era possível escutar. No apartamento ao lado, alguém telefonava para a polícia e nem se importava de gritar ao telefone. O circo estava armado. Fecha aspas. O livro está à venda pela editora Multifoco, pelo site da Amazon ou pelo Instagram do autor. Vale ressaltar que o escritor tem outro livro publicado chamado Investida Dupla. Para quem quiser conhecer mais sobre o autor e o seu trabalho literário, o Instagram é Muito bem, livro falado, escritor comentado e dicas recomendadas. Eu sou Monique Machado e esse foi o livro, não me livro.